Rezão autônoma especial hoje que sejam bem no raiou a composto do seu sub-rezão HAT, MAKH, NITIBE, OECILU, PASABE, NO PANTE, MACASAR. Hoje que sejam bem no raiou a gestão de economia especial no autoridade Sira, MAKBEL e ZER, RASIC, Sistema OTO, não estabelece e a região refere. Tira observação de emendianos e raiou a cada desenvolvimento e a infraestrutura que sejam grandes projetos no infraestrutura básica balão, sejam completas. O orçamento deve aprovado se o Governo Central Nian, Batinian, Rihunrua, Ruanulu, Laia, também Xumba e o Parlamento Nacional. Lá os detorçamentos, mas a situação sobre o Covid-19, afeta o desenvolvimento e a raiou a cada atividade da economia balão, a parada. E a quinta-semana, a Comissão Nian, o Parlamento Nacional trata o assunto de infraestrutura e a fiscalização do projeto roto e a raiou a fiscalização. Comissão Nian, a Comissão E identifica a construção de Sira-NB durante o parado a Nessan Hotel Cinco Estrelas, construção Jardim e a Estrada Sira, no CELU-TAN. O CIPAR-TECELU que a construção de Estrada-NB precisa e a continuação, lhe lhe a estrada ligação, o CIPONTE no EFEFA, na CIPTRANA, no mostro de Estrada Balão e a capital, Pantemacázar, inclui a Estrada Rural Sira. A Comissão Nian, o Parlamento Nacional precisa de reabilitação do edifício Balão e Nessan, edifício Direção Nacional Terrestre, posto integrado o sacado, no mostro de estabelecimento, o fato de quarentena e a linha da fronteira. Além do Nian, a recomendação de Balão, o piloto Timorão, o que é o responsável do avião JSM-Nian, o governo, o ato reativo falivo de Lioacusi, mesmo o piloto nebelor e avião referência ao Fila Rússia Nianação, se irá pronto a tolore avião JSM. O piloto Timorão-Sira-Nemão considera o governo la tal prioridade para a Sira, mesmo se remata o NACURSO com a aviação Nian. Mesmo o desenvolvimento de Raiou Aparado, o meu presidente da autoridade promete se resolve a questão de ser anerroto, mas em raorsamento tendo no Rijunrua Ruanulo Ressinida Nian, aprovado o ONU e o Parlamento Nacional. Kirei Nudus Santos, Eliu Gayu, Ziamen.